Salve, salve galera, domingão, dia 8 E eu vim aproveitar aqui do Teatro São José Tá tendo uma exposição sensorial, vou explicar o que é isso Projeto aí da Petrobras Vai ficar até o dia 12 desse mês, né? De 10 da manhã às 8 da noite Qual é a história aí? Você tem um telão com a orquestra tocando E você tem um salão, como vocês vão ver aí nas imagens Que cada instrumento, os naipes, os instrumentos que tem uma orquestra Vão estar em uma caixa de som específica Aí você chegando bem perto da caixa, você vai ouvir mais aquele instrumento E assim a orquestra toda que tem É um espetáculo, é muito bacana Vamos lá curtir comigo Essa experiência sensorial com música, uma orquestra E aí 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 Hoje, domingo, dia 8, né? Até o dia 12 Até o dia do feriado De 10 da manhã Até as 8 da noite É uma experiência muito bacana Vocês viram aí nas imagens Eu dei até uma de maestro Você tem ali o púlpito do maestro Regi um pouquinho a orquestra Brincadeiras à parte É uma experiência muito bacana Para quem é músico Para quem não é músico Para quem quer ter uma experiência sensorial É muito bacana Porque cada caixa que você fica ali perto Determina aqueles instrumentos que estão sendo tocados Aí você tem uma percepção Um sistema de som muito bom E a acústica do teatro aqui é uma maravilha Essa é a dicasinha do bicudo, né? De domingo E o meu rolezinho vai terminando por aqui E até a próxima Em qualquer lugar aí da cidade Qualquer coisa Eu vou estar fazendo mais um rolezinho Até mais Valeu, galera!